Silvia Correia inaugurou, no passado sábado, dia 26 de fevereiro, a sua exposição de Aguarelas Olhar o Pormenor, na Galeria do Centro Multimeios de Espinho. Silvia Correia nasceu no Porto, mas desde muito cedo veio viver para Espinho. A arte de pintar e desenhar foi uma paixão que surgiu bastante cedo, tendo obtido com oito anos o segundo lugar de criação de uma banda desenhada para o Sinanima. No ensino secundário tirou o curso tecnológico de artes e ofícios e seguiu-se o curso de professores do segundo ciclo do ensino básico, na variante de educação visual e tecnológica. Durante muito tempo eu vivi aqui em Espinho e através de amigos e conhecimentos e de desejo de querer expor aqui para mostrar a amigos e a familiares, surgiu essa oportunidade e eu consegui e foi um sonho realizado. Como podem ver há uma exposição mais à base de pormenores, toda ela de Aguarela, retrato a um bocado do Porto, Cuba e os pormenores dos fatos dos toureiros que eu gosto muito. Eu antigamente pintava muito a acrílico e a óleo, entretanto, eu como sou um bocadinho estressada, o óleo demora muito a secar, apesar que o óleo dá um pormenor melhor de definições e a nível pormenor é melhor o óleo. A Aguarela, como é mais rápida e consegue-se ter ali uma tonalidade diferente que o óleo e o acrílico não se consegue, eu optei pela Aguarela. E pronto, e gosto muito de trabalhar a Aguarela. A exposição estará patente no Centro Multimeios de Espinho até dia 3 de Abril.